Calorosas saudações, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje temos a mulher que se porventura fosse negra e jogasse futebol a extremo direito, chamava-se Silvestre e não Raquel, a malta da bola, perceberá a referência. Bom, isto é um excerto de um vídeo do próprio canal da Raquel Varela, pois é, não é só o Casio que mete vídeos, esta artista também, a dizer que, enfim, o currículo de passos-escolho, ou que passos-escolho na verdade não tem qualidades e é inútil. Eu ainda não vi isto tudo, só vi os primeiros segundos, pareceu-me interessante. Portanto, sem mais demoras, vamos ouvir este momento, no mínimo caricato, tendo em conta quem o diz, não é, Brant? Vamos escutar. Eu não gosto muito da ideia da demonização de pessoas, nem da glorificação de pessoas. Embora em períodos históricos muito tensos, radicalizados, o papel das pessoas seja importante. O Lenin e Churchill provavelmente eram indispensáveis naquela época histórica. Nesta, nós termos os homens que temos parece ser um bocadinho irrelevante, porque a verdade é que nós temos, e por isso eu escolhi um, que é passo-escolho, porque eu penso que nós temos aquilo que é o verdadeiro homem sem qualidades. Eu gostava só de perceber. Primeiro, eu, pela voz, pareceu-me que quem apresenta isto é o Nilton, não é? Acho eu. Eu gostava de saber se num programa de âmbito político ou social, o que é que o Nilton está ali a fazer. Porque no final do dia isto é pago com dinheiro público. Era só uma questão a nível de escrutínio, isto já tem alguns anos, é verdade, mas gostava genuinamente de compreender porque é daquelas coisas que eu olho e na verdade é incompreensível. Mas enfim, eu quero perceber o porquê da Raquel Varela dizer que o Pedro Passos Coelho é um homem sem qualidades. Estou genuinamente curioso, quero perceber qual é que é a justificativa. Que é um título do romance do Roberto Muzil, que é um escritor com origem no Império Austro-Húngaro, que faz justamente a descrição do homem que não tem qualidade absolutamente nenhuma, a não ser ter falta de espinha dorsal. Mas este homem sem qualidades, que tem um currículo que eu lembro, que é um currículo que é feito única e exclusivamente como uma forma de alpinismo social nas juventudes partidárias e no partido. Isto não é de todo de verdade. Além do mais, eu não sei de quem é que é este vídeo, mas eu recordo-me perfeitamente. É verdade que o Pedro Passos Coelho, o professor Pedro Passos Coelho, tem uma presença bastante grande naquilo que são as juventudes partidárias. Mas se não estou em erro, corrijam-me se estiver enganado. Mas além de, após ter sido primeiro-ministro, ser professor universitário já há alguns anos, o professor Pedro Passos Coelho geriu várias empresas, acho que na área da energia e do ambiente, durante a primeira década do século XXI. Portanto, não é apenas o trabalho na questão das juventudes partidárias e tal. Obviamente que teve presença nisso, mas tomara muitos daqueles que só tiveram trabalho nas juventudes partidárias, muitos daqueles que até militam nos partidos que a Raquel Varela tem mais simpatia por, tomara muitos de terem o mínimo de idoneidade que o Pedro Passos Coelho tem. Portanto, isto, além de não ser tecnicamente verdade, é de uma crítica, eu vou utilizar o termo rasca, porque acho que é mesmo o que se aplica neste caso em concreto. Lamento, e dizer que um homem que tirou Portugal da bancarrota, a bem ou ao mal, no espaço de apenas 4 anos, dentro de um período de ajustamento completamente sufocante, em termos das instâncias internacionais, podemos discordar de muita coisa. Mas daí a dizermos que não tem qualidades, das duas uma. ou somos pouco idóneos intelectualmente, ou somos a Raquel Varela. Portanto, ele aos 37 anos tem uma licenciatura num curso na Universidade Lusíada. Quer dizer, não é um currículo que envergonha alguém para sair de casa, quanto mais para ser Primeiro-Ministro aos 37 anos. Isto, eu quero dizer que a mim chateia-me, e eu sou uma pessoa praticamente comestrada, eu chateia-me um pouco a mentalidade da Raquel Varela. Eu percebo, pelo menos pelo aspecto, já está um bocado velha, mas a mentalidade poderia ser um bocadinho mais nova, no sentido em que não é vergonha absolutamente nenhuma, as pessoas só tirarem uma licenciatura aos 37 anos, e nunca na vida, como em 2023, as pessoas deveriam começar a perceber que o tirar uma licenciatura, neste caso em concreto, em Portugal, e nas sociedades modernas desenvolvidas ocidentais, nunca valeu tão pouco como vale hoje em dia. A prova disso é que as pessoas que vivem com menos condições financeiras, menos qualidade de vida e menos bem-estar, são aquelas que pertencem à geração, entre aspas, mais bem preparada de sempre, com mais licenciaturas e mais mestrados. As licenciaturas e os mestrados, cada vez mais, funcionam como uma forma de financiamento das entidades públicas, que acabam por pagar o salário da Raquel Varela. Por isso é que ela diz isto. Devia ter vergonha na cara. As pessoas não se medem por quantidades de licenciaturas e afins. em determinados âmbitos e diretrizes sociais? Claramente que sim, compreendo. Agora, dizer que isto não dignifica o currículo de ninguém, digo aqui uma coisa. As pessoas individualmente ganham muito mais experiência na prática do que propriamente a teorizar teorias a partir de professores e intelectuais intelectualmente medíocres em universidades completamente dominadas pela esquerda em Portugal. Isto não funciona só no nosso país, é na Europa em geral. Isto que a Raquel Varela disse é no mínimo vergonhoso e voltamos à questão do rasca. É muito mau. Não é que é um currículo de trabalho, não estou a falar de currículo académico, estou a falar de um currículo que é feito até aos 37 anos numa estrutura partidária, numa estrutura... Não, claro que é. Isto, justificativa, após a crítica feita, é muito mau. É muito mau. É muito mau. Fica muito mau. Lamento, mas fica muito mau e a desculpa a seguir é muito mau. ...de poder. E este homem, sem qualidades, romance que eu vos aconselho a ler vivamente, conseguiu, não tem incompetência nenhuma, isso é completamente falso. Isso é uma grande desculpa de uma oposição incompetente. Porque ele conseguiu fazer tudo o que se tinha proposto de fazer. E nós passámos de 2 milhões de pobres para 3 milhões, 700 mil desempregados para 1 milhão e 400 mil desempregados. Eu gostava de perceber, então, hoje, passados 7 anos deste vídeo, se não estou em erro, porque é que o número de milhões de pobres em Portugal aumentou comparativamente aos 3 milhões deste ano em concreto em que a Raquel Varela preferiu este dado factual. Porque hoje em dia temos 4 milhões de pobres. Aliás, mais. Portanto, em determinado aspecto de análise, o que Passos Coelho fez até foi um atenuar do aumentar da pobreza. E esta questão dos dados e indicadores económicos, a Raquel Varela é da área de História. Portanto, eu sugeria mesmo que quando faz análise do foro económico, se singisse apenas à parte histórica, que é onde, efetivamente, pelo menos, diz perceber mais. Porque quando analisamos dados dos desempregos, é preciso perceber que a sazonalidade e a questão da estrutura económica e da conjuntura passada influenciam resultados futuros. Portanto, o desemprego que agora se sente muito advém das conjunturas anteriores em termos económicos. É bom que a Raquel Varela perceba isso. Da mesma forma que as pessoas, ainda há muito iluminado neste país, que acha que o responsável da vinda da Troika para Portugal foi o Passos Coelho, mas, na verdade, foi o José Sócrates. Portanto, é exatamente a mesma coisa. Eu sugeria, em termos de sugestão, só isto. Acho que todos ganhávamos com isto. O número de esgotamentos duplicou. Um quinto dos portugueses tem alguma situação de doença mental. E, curiosamente, hoje em dia, 2023, após oito anos de geringonça, após estes anos todos também de período de ajustamento, o nível de doença mental dos portugueses nunca foi tão alto. Nunca foi tão alto. Especialmente na população mais jovem, que ela estava a mencionar há bocado, que eu acho uma piada fantástica. Acho que isto é uma hipocrisia brutal. A diagnosticada, e nós vivemos neste país, que eu vos quero dizer, que é para a Manuela, não vir dizer a seguir que não há dinheiro. Nos dois... E não há dinheiro. Não há dinheiro. E sabes porquê que não há dinheiro? Não há dinheiro. Porque em 2011, um senhor chamado José Sócrates Pinto de Sousa teve que fazer um resgate externo em termos financeiros, porque Portugal ficou sem capacidade de comprar dívida nos mercados internacionais. Entramos em bancarrota. Portanto, efetivamente, ficámos sem dinheiro. Ainda para mais, esse mesmo José Sócrates colocou o país em níveis de déficit orçamental para lá do dobro percentual do que deveríamos estar. Colocou o país a níveis de dívida acima dos 120%. Portanto, claramente, o país não tem dinheiro. E não tinha dinheiro em 2011, em 2012, em 2013, em 2014 e 10 anos depois, em 2023, também continua a não ter dinheiro. E porquê? Por causa da continuidade, da miséria das políticas socialistas que se regem pelaquela velha máxima. O socialismo resulta em contar dinheiro dos outros. Porque depois disso, caputo, minha querida. Caputo. Nos últimos anos, Portugal criou 28% dos seus milionários. Diz o Credit Suisse. Os 10% mais ricos são detentores de 60% da riqueza. Nós temos, este ano, com passos coelho, com o homem sem qualidades, mais 10.700 milionários do que no ano anterior. Em 6 casos, o seu património estava... Reparem como, portanto, o país não tem dinheiro, não é? E a crítica fundamental... O país está estagnado economicamente. E a crítica fundamental não é como é que nós conseguimos produzir mais, porque não temos. A crítica fundamental é do que temos, a quem é que a gente consegue tirar? Não é assim que as pessoas vão para a frente. Em vez de incentivarmos os que têm mais a dar a outros, mas de forma indireta, de forma a que eles próprios consigam também produzir e ganhar mais, porque a natureza humana é essa, egoísta, individualista, todos nós temos um pouco disso, faz parte. Não, a natureza da esquerda é esta, retirar a quem já tem. E isso não deve ser o propósito. O propósito, em termos filosóficos e económicos, deve ser Ok, esta pessoa tem muito. De que forma é que eu a posso convencer, dentro de um sistema fiscal competitivo, a produzir e a investir, de modo a que os outros que tenham menos consigam produzir mais riqueza através do seu trabalho e capitalizar-se eles próprios para terem maior qualidade de vida e, subsequentemente, incentivar a produção porque podem consumir mais. Portanto, volto a frisar que a Raquel Varela fica sujeita apenas à questão histórica, porque na questão económica, minha cara amiga, por amor de Deus, por amor de Deus. Aliada entre 500 milhões e mil milhões de dólares. E há três portugueses que têm mais de mil milhões de dólares de património líquido. Isto tudo é feito à cabeça por um homem. E mesmo esses, falta a Raquel Varela agora dizer, que esses portugueses que têm patrimónios acima dos mil milhões de dólares, ou os milionários mesmo, falta-lhe também dizer que metade do rendimento que eles criam vai para os crofers do Estado. Mais de 50%. Portanto, a solução em termos do taxamento percentual, se calhar não está a resultar, porque o país, antes de começar a falar da questão da redistribuição, convinha começar a falar da questão da criação de riqueza. Porque se eu começar a dar um milhão de euros a toda a gente, significa que os produtos vão ter uma desvalorização em termos do seu valor. E vamos ter aumento dos preços. Que foi o que aconteceu agora com a questão pandémica. Meteram o Banco Central Europeu a imprimir moeda à torta e direito, e agora os preços subiram. Porque essa impressão de moeda teria que ser paga para alguém. Pela Raquel Varela, inclusive, é que agora é vítima da inflação, mesmo não percebendo porquê. Deve ser aí uma explicação qualquer. Deve ser o Vale Azevedo, alguma coisa qualquer assim do género, um milionário qualquer, o Sócrates, seja o que for. Enfim, tudo contra eles, não é por aí. Mas não sei se ela compreende bem como é que o sistema funciona. Que se licenciou mediocremente aos 37 anos de idade. Se isto não é a figura do ano, eu não sei quem é a figura do ano. Eu não vejo qual é que é o problema, honestamente, de se licenciar aos 37 anos de idade. Muito honestamente. Não vejo. Não vejo qual é que é o problema. Aliás, eu honestamente vejo que muitos dos cursos e das licenciaturas que existem hoje em dia em Portugal fazem mais mal do que bem. E para muitas profissões, as licenciaturas não são necessárias. Não me refiro, obviamente, a questões de medicina ou direito. Isso é, obviamente, necessário. Mas em muitas profissões as licenciaturas servem apenas como uma forma de financiar os cofres das entidades públicas que, volto a frisar, pagam o salário a esta senhora sorridente que acha que tem razão em muita coisa, mas de razão tem muito pouco. De verdade seja dita. Bom, meus caros, sinto que estou demasiado chateado para continuar este vídeo. Isto, enfim, há determinados aspectos mais do que a discordância ideológica, mas a política rasca e nerva-me um bocado. Portanto, espero que tenham gostado. Metam like no vídeo, ok? Subscrevam o canal, este segundo canal e também o meu primeiro canal. Hoje temos live no primeiro canal às 9h45. Portanto, passem por lá. Depois do jogo do Sporting, que eu sei que a malta gosta da bola. Portanto, enfim, não é muito tempo depois. 9h45 apareçam por lá. Metam like neste vídeo, sigam-me no Instagram em topgoncalSousa, no Twitter em mashtoxicunderscore, os links estão aqui na descrição do vídeo. Por hoje é tudo, meus queridos. Abraços e beijinhos e, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.